Música Maestro Ele foi onde ninguém pisou, curou e o mundo esqueceu Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu Entrou na história da humanidade, foi um capítulo a partir Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular Único e verdadeiro, último e primeiro Pra pagar o preço pelos meus pecados Fui traído, transpassado, crucificado O rei despiu-se da glória do corpo mortal Pra me fazer imortal, sua glória transcende o que é natural Seus olhos sem fogo consumem o mal Em sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Divino de abrir o livro e desatar os seus Só ele é, só ele é O Espírito Santo faz arder em mim A presença de Jesus, raiz de Davi Santo e tremendo, justo e fiel Absoluto, exaltado, ele é o senhor Leão imbatível, campeão de Judá Revelação perfeita, santo de Israel E seu DNA tem os mistérios de Deus Extraordinário nem, não há defeito Onipotente, indescritível, incomparável Desejado das nações, príncipe do céu Estrela da manhã, Emmanuel Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Divino de abrir o livro e desatar os seus Só ele é, só ele é O Espírito Santo faz arder em mim A presença de Jesus O Espírito Santo faz arder em mim 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 Ele vai estar em mim A preceza de Jesus A ir de Davi Justo e fiel Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai, adorai Amanda Loyola Amanda Loyola Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai Adorai, adorai